Música Presidente da República, promulga a ONU a lei e orçamento geral do Estado, Tinário em Rua, Rua Nulo, Ressin Rua. Tuiro comunicado, imprensa, Rússia e Média, Palácio Presidencial e Alorantolo Fulanzaneiro Né, Presidente da República, Francisco Guterres Luolo, promulga a ONU a lei e orçamento geral do Estado, Tinário em Rua, Rua Nulo, Ressin Rua. Tuiro constituição, artigo Atos Ida, Sanulo, Ressin Lima, número Ida, Alinia D, no artigo Atos Ida, Ratnulo, Ressin Lima, número Ida, Tinantinam, governo maquia que pide, ato prepara a proposta lei e refere ao orçamento geral do Estado. Governo atou proposta lei, quando o orçamento geral do Estado, Rihunrua Rua, Rua Nulo, Ressin Rua, para o Parlamento Nacional, e a Loron Sanulo, Ressin Lima, fula em outubro, Tinantinam, Rihunrua, Rua Nulo, Ressin Ida, o montante dolar americano, Rua Nulo, Ressin Rua, ponto Atos Nen Ressin. Mas, Betamba, deputado, se irá aprova a proposta von Liu Atos Ida, durante a discussão especialidade, o Parlamento Nacional, ratou decreto, quando o orçamento geral do Estado, Tinantinam, Rua, Rua Nulo, Ressin Rua, para o Presidente da República, o montante OZ, total dolar americano, Ressin Rua, Ressin Rua. Há foi em teto que lhe há um decreto com o orçamento geral do Estado, Batinantin, Rihunrua, Rua Nulo, Ressin Rua, Presidente da República, Francisco Guterres Luolo, o convite constitucional, promulga o diploma número Limanulo, Ressin Lima, barra quinta, no decreto do Parlamento Nacional, e a Loron Sanulo, Ressin, em fula em dezembro, Luba. Há promulgação do Presidente da República, Leine Tama, em vigor, e a Loron Turquedas, publicação, e o Jornal República, o efeito Rússiloron e da Fulanzaneiro, Tinenri, Rihunrua, Rua Nulo, Ressin Rua. Tama e orçamento geral do Estado, Tinenri, Rihunrua, Rua Nulo, Ressin Rua, receitas no despesas do Estado União, inclui fundos no serviço autônomo, no orçamento de segurança social. Ter comunicado imprensa, o governo do orçamento, Tinenri, Rihunrua, Rua Nulo, Ressin Rua, seita uma também prioridade nacional, nem a Nessan, desenvolvimento capital humano, educação, formação profissional na saúde, habitação na inclusão social, setor produtivo CIRA, ambiente na conectividade, desenvolvimento setor privado, desenvolvimento rural, na boa governação. Bem-vindas, MENES, ZIEMEN.